E gente, hoje dia 8 de abril, né? É o dia mundial de combate ao câncer. E em comemoração a essa data, será lançado hoje o livro Câncer e Masculinidades, o sujeito e a atenção à saúde. Essa obra, ela vai abordar o adoecimento masculino pelo câncer e quem vai falar sobre esse livro maravilhoso é o psicólogo Alberto Mezac, que faz parte desse projeto aí tão grande e cumprimentamos o nosso convidado. Alberto, seja bem-vindo, Deus te abençoe, tudo bem? Tudo bem. Que bom tê-lo aqui no nosso De Tudo Um Pouco, numa data assim tão especial, marcante, que é o dia do combate ao câncer, uma data mundial e você vem trazendo aí o lançamento desse livro O Câncer e Masculinidade. Eu gostaria de saber de você o que esse livro traz pra gente. Bom, o primeiro livro surge de uma demanda, né? De que os homens, em qualquer lugar do mundo, eles morrem muito mais de câncer do que as mulheres. Existe uma demora muito grande dos homens reconhecerem que estão doentes e procurarem o atendimento. Então, enquanto as mulheres se cuidam preventivamente, os homens deixam pra se procurar um médico, por exemplo, em caso de avançar, de adoecimento. Pra essa e pra outras doenças também, de um modo geral. Então, quando você coloca assim, Câncer e Masculinidade, que é o título do livro, você, essa masculinidade, fala do homem nos seus mais diversos tempos e modos de vida, né? Isso, porque a gente entende, embora a gente brinque, né, no senso comum de que o homem é tudo igual, a gente entende que não é bem assim, né? Uma coisa ser homem velho, uma coisa ser homem do campo, outra coisa um homem trabalhador, um homem empresário, executivo. Mas a gente entende que na sociedade muito machista, né? A gente acaba tendo algumas crenças, comportamentos que interferem na nossa saúde. E sobre essa relação crença, sobre esse padrão comportamental aí, machista, o que que hoje você, como psicólogo, entende, né, sobre o aspecto do preconceito, né, desse modo de vida, que torna-se uma barreira grande para o homem cuidar de si mesmo, da sua saúde e viver mais e melhor, né? No caso do câncer, especificamente, a gente tem alguns problemas, assim, específicos. Primeiro que todo mundo tem muito medo de descobrir que tem câncer, né? Então, não é uma doença como uma cárie, um problema na mão, né? Mas a gente tem muito medo de descobrir que algo vai mal, principalmente das consequências de ter um câncer. Então, o tratamento, ele é um pouco demorado, às vezes ele é um pouco invasivo. Então, isso já causa muito receio da pessoa, no caso do homem, a procurar o serviço de saúde. E, além disso, a gente ainda entende que cuidar da saúde é uma coisa de mulher, né? Então, assim, muita gente demora, quer mostrar que é machão, que é resistente, que é forte. Que o corpo reage, que já tem essa autodefesa normal. Que dá conta sozinho, que vai num amigo, no farmacêutico, que ele vai resolver o problema com remédio, uma automedicação, por exemplo. Isso acaba atrapalhando o próprio tratamento. Que não pode parar para poder trocar o pneu, né? Que é trocar o pneu do carro com ele em movimento, né? Isso. E um medo também muito grande, que a gente aborda no livro, é de perder a possibilidade de trabalhar. Então, quanto mais eu adiar o diagnóstico, né? Tem algo incomodando, está doendo, mas eu não procuro médico. Eu posso ficar sem o meu trabalho. Alguns tipos de câncer vão influenciar nas relações sexuais. Isso ainda é um medo muito grande dos homens, né? O medo de perder a ereção ou ter alguma dificuldade de manter uma relação sexual. E até mesmo toca na sexualidade, principalmente a questão do câncer de próstata, especialmente porque a sua detecção, ela parte ali pelo toque retal. Isso, para o homem, é algo bem invasivo, né? É verdade. A gente ainda associa muito o exame de toque a quase uma própria relação sexual. Então, as brincadeiras, a mídia, ela acaba reforçando uma ideia de que o homem que está fazendo o exame, ele é menos homem do que os outros, né? Então, é um convite, inclusive, no livro para reconstruir essas crenças, né? O quanto ao aspecto aí psicológico da coisa, Alberto, o quanto que a brincadeira, as brincadeiras, o quanto que elas são positivas e o quanto que elas são negativas nesse aspecto aí do câncer de próstata para o homem? Bom, eu vejo que, do ponto de vista positivo, a gente acaba falando mais sobre o câncer, né? Então, falar disso num programa de televisão, numa roda de amigos, ela pode ser positiva para abordar o tema. Até mesmo o próprio exame em si, se você leva a coisa na brincadeira, até no meio do exame, ah, eu fui lá, aí fiz, eu brinquei com o médico, com o médico. Pode ser um estímulo para que outras pessoas vão também. Então, é seu lado. Não foi aquilo que se dizia ou que se imaginava antes. Mas também pode refletir como nossa sociedade, ela é extremamente preconceituosa, né? E como eu disse, alguns grupos de homens, principalmente os mais velhos, do interior, eles podem ficar, inclusive, ofendidos e magoados com essas brincadeiras e aí evitar fazer o exame. Pensar em Belo Horizonte é muito mais tranquilo de procurar o exame de forma sigilosa. Mas pensando numa cidade pequena, onde todo mundo pode ficar sabendo, com os teurologistas, isso pode ter outro tipo de consequência. E essa brincadeira também, ela tem o sentido reverso, né? Também, por exemplo, olha, você tem que ir lá, o médico faz isso, aí o cara, opa, ele já trava totalmente por causa do seu pré-conceito, né? Sobre até a questão da sexualidade. Aí eu acho que deve ser o aspecto pior, né? Dos negativos aí. E isso acontece em várias faixas. Tem um estudo muito interessante com homens médicos e professores do curso de medicina da UFMG de uns 10 anos atrás. E eles também não fazem o exame pelo mesmo motivo. Durante muito tempo a gente acreditou que era só falta de informação, por exemplo. Mas o machismo, ele aparece muito forte e é preciso a gente investir nisso para desconstruir essas crenças e ter outros comportamentos de saúde. E agora, quando fala, você tem um livro aqui, deixa eu mostrar para o nosso público aqui, o livro Câncer e Masculinidades. Eu quero pedir aí o nosso leandrão para fechar aqui. Agora, Alberto, quanto à questão familiar, como deve ser tratado aí sobre o câncer? O homem, o câncer e a família? Primeiro, porque a gente tem um quadro muito diferente no Brasil, né? No Brasil, como o cuidado é muito associado às mulheres, é muito mais comum que a mulher, a filha, a neta, a esposa leve o homem para o cuidado da saúde. Então, as mulheres têm um papel muito importante nessa mobilização do homem para fazer o atendimento. E depois de descoberta a doença, a família ocupa um papel muito importante também para que a pessoa se mantenha até o final do tratamento. No caso da próstata, né? O câncer de pênis ou de testículo, que tem algumas influências na qualidade de vida sexual, é muito importante também que a parceira, ela se envolva nos tratamentos para que ela também possa acompanhar e motivar e viver junto esse período difícil, mas que é passageiro também. Agora, Alberto, e essa questão, por exemplo, um dos tópicos aqui, um dos títulos aqui desse livro aqui, diz assim, Relações de Gênero e a Atuação de Psicólogos na Oncologia, Subsídios para a Saúde Masculina. Essa é uma parte que você trabalha bem aqui, né? Você assina este capítulo. Fala um pouquinho mais sobre essa relação de gêneros aí, Leon. O que a gente percebe, na verdade, é que o machismo não atinge apenas os homens, né? Os nossos profissionais de saúde também sofrem influências das relações de gênero. Então, a gente tem muito mais campanha voltada para as mulheres e poucos para os homens. A gente tem muito mais ações de serviço de oncologia, tanto de prevenção e tratamento para as mulheres. Então, nesse capítulo especificamente, a gente tenta entender como que a prática dos profissionais também é atravessada para essas questões de gênero. Agora, só para a gente estar aqui dando rumos finais aqui à nossa conversa aqui, Alberto, eu queria explorar com você. Você fala aí sobre campanhas, às vezes mais para as mulheres do que o homem. Por exemplo, hoje, Novembro Azul. O que isso significa? O que isso alcança hoje nesse percentual? Tem surtido o efeito desejado no nível da informação, no nível da prevenção, tratamento do câncer? É uma campanha muito bacana a nível mundial, mas infelizmente ela ainda é restrita ao câncer da próstata. E a gente tem outros tipos de câncer, de outras doenças que mais matam homens no Brasil. Por exemplo, a violência. Os homens, eles matam mais e morrem mais por crimes violentos, suicídio, atropelamentos, obesidade. Os homens no Brasil fumam mais que as mulheres, bebem mais que as mulheres. Então, tudo isso deveria estar aí como pauta o ano todo. Mas já é o início de uma conversa. Mas a gente precisa investir mais em outros momentos, em outras doenças também. Muito bom. Gente, nós recebemos aqui o psicólogo Alberto Mezac, que veio nos falar aí do lançamento desse livro, que aqui está nas minhas mãos, Câncer e Masculinidades. O sujeito e a atenção à saúde. Você, então, de casa já pode procurar, você homem, você mulher, esse é um livro para a família, para ajudar principalmente nesse tempo aí que um dos homens da família é acometido aí do câncer, sobre essas relações todas com o profissional da saúde, com ele mesmo, com o meio, não é? Então, você pode ter algumas respostas aqui neste livro. Alberto, queremos agradecer sua presença aqui no Ditudo um Pouco, nos dando a honra de falar desse lançamento e convidando aí, em outras ocasiões, estar conosco novamente. Eu que agradeço. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.